TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Emendou o feriado, aniversário de Três Lagoas, Corpus Christi e aproveitou a sexta para fazer aquela ponte, que gostoso e que bom que você está aqui comigo, sintonizado no Sinal Digital TVC HD Canal 13.1, que bom que você está comigo nas ondas sonoras da Cultura FM, está dirigindo, está em casa? Que bom que você está aí no radinho do outro lado, é sempre muito bacana poder contar com você neste horário e claro, os internautas já estão também em nossa live, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.br, Contura TVC. Sextou, né gente? Que maravilha, hein? Vamos aos destaques do programa de hoje? Olha, vamos conhecer um projeto maravilhoso que acontece aqui em Três Lagoas. É o Café Boa Esperança, que começou tudo ali com uma mulher e seus dois filhos e hoje tomou corpo e atende famílias que mais precisam, né? Famílias mais vulneráveis de Três Lagoas. Prejuízo da aprendizagem na pandemia, tem isso sim, temos uma matéria especial sobre isso aí. E é claro, matérias do setor policial, matérias de Campo Grande, matérias de Paranaíba. Então fique aí, porque o TVC Agora já está no ar. Fala Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. A gente encerra a semana com oportunidade de estágio. Então atenção você, universitário, daqui a pouco no TVC Agora, estágio aqui no Sebrae. Fique atento, é já já no TVC Agora de hoje. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o início da fiscalização da PMA na Operação Corpus Christi desse ano. É já já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Que maravilha ter vocês aqui comigo neste horário. Que bom estar com vocês aqui levando informação e quero também a sua participação. O nosso WhatsApp, diretor, 99... O que é isso aqui? Ô, a Mari Verdã, gente. Cadê a musiquinha da Mari, diretor? Quanto tempo, né Mari? Peço desculpa por você, tá Mari? Pode voltar. Volte para esse humilde programa. Ela estava em todos os shows que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Estava no rancho ontem à tarde, desfilando com a sua lancha. Tão bom a Mari aqui, né? Tá bom, Mari. Rapaz do céu, hein? Tá igual funcionário. Olha o que você ia falar, hein, Ricardinho. Olha o que você ia colocar aqui na fria, hein? Patrão é patrão, né, meu amigo? Três dias já, hein? Quarta, quinta, sexta e vai pegar o sabadão e domingo de boa. Mari Verdã, um beijo para você, minha querida. Saudades, tá? Volte logo. Só na segunda-feira ela volta, né? É, ai, ai, ai. Participe você também, 992-344539. 992-344539. Estou aguardando a sua participação neste TVC agora desta sexta-feira. Combinado? Tudo de bom? Bora então? Estartou? Bora. Em pleno feriado, os furtos em Três Lagoas não param. Então, desta vez, um supermercado foi alvo. Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. A gente vem falando bastante sobre os furtos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E olha, ontem, um responsável por um supermercado aqui da cidade acabou flagrando uma mulher furtando produtos do interior de um mercado aqui da cidade. O que aconteceu? Ele estava monitorando as câmeras de segurança quando ele percebeu que, em determinado momento, uma senhora acabou colocando alguns utensílios dentro da bolsa. Ele, de imediato, acionou a polícia militar. A polícia militar foi até o local e, quando ela estava saindo do estabelecimento, a polícia conseguiu abordá-la. Dentro de uma sacola que ela estava conduzindo, a polícia militar conseguiu encontrar aí alguns objetos que foram furtados do supermercado. Ela foi encaminhada à delegacia de pronto atendimento da cidade de Três Lagoas para realizar, então, todo o procedimento. Inclusive, o responsável pelo mercado também esteve na delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Eu volto com você aos estúdios. Obrigado, Rodrigo, pela participação, trazendo informação do setor policial e lembrando que depois, né, do TVC Agora, RCN Esportes, tem o Pulseira de Prata e, na sequência, a casa é sua. Então, toda a informação do setor policial dentro do Pulseira de Prata. Junho, tem a música aí, diretor? Aô, beleza. Junho é o mês de Festa Junina, então, venha para o Arraial da Giga, porque esse ano vai ter Festa Junina, sim, senhor. Simbora, prepara aquela festança com os produtos da Giga e garanta a alegria do seu arraial. Uuuu! Aô, coisa boa! Camisa Junina Xadrez Infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, R$ 34,99. O sexto, telado, 30 litros, só R$ 19,99. No Arraial da Giga, você encontra tudo para decorar o seu arraial e ainda, olha, parcela suas compras em 12 vezes, sem juros nos cartões. Aumenta o som, diretor! Aô, Giga! A gigante do seu lar. Coisa boa, Festa Junina, hein? Estou esperando o convite, hein? Até agora não chegou nenhum convite de Festa Junina, não, hein? Por falar em coisa boa, preste atenção nessa oportunidade, porque o Sebrae MS está com o processo seletivo aberto em diversas áreas de conhecimento para estágio em cinco cidades do estado do Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas. As inscrições devem ser feitas online e a repórter Tati Simon tem os detalhes. Tati, é contigo! O Sebrae de Mato Grosso do Sul está com o processo seletivo aberto em diversas áreas para estágio aqui em Três Lagoas, além dos municípios de Campo Grande, Bonito, Coxim e Dourados. Para o candidato interessado se inscrever, precisa estar cursando a partir do segundo semestre em curso de nível superior. Os estágios são remunerados e tem uma jornada que varia de quatro e de seis horas por dia. Para você ir de casa e entender melhor, nós preparamos uma arte informando direitinho quais são os cursos, as áreas e também os salários ofertados. Vamos acompanhar juntos na tela e quem estiver nos acompanhando pelas ondas da Rádio Cultura também vai conseguir entender. Vamos acompanhar! As vagas são para acadêmicos dos cursos de administração, ciências contábeis, engenharia de software, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e turismo. O Sebrae oferece bolsa auxílio no valor de R$ 770,00 para o estágio de quatro horas. O estágio para seis horas oferta uma bolsa de R$ 1.156,00. O valor do auxílio transporte é de R$ 193,00. Para participar da seleção é necessário enviar currículo para o e-mail estágio.ms.sebrae.com.br Então estão aí as oportunidades para o Sebrae. Se você se enquadra em um desses requisitos, boa sorte! Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor! Já que a nossa amiga Mari não veio, né? Fica eu o responsável por mandar um abraço a todos vocês que estão acompanhando o TVC agora. Ô, Ricardinho, olha aí minha gola aqui, Ricardinho. Olha para fora do meu terno, você nem me avisa aí, Ricardinho. É sexta? Ô, diretor, eu falei sexta-feira. Eu falei sexta? Aí sim! Deixa eu mandar um abraço para a Silvana Rodrigues, também a Adriana Alves, o Vicente Ajuçara, Edna Lima, a Jaqueline Lopes Paz, o Almir Galante. Que isso, hein? Cara, é galante até no nome, rapaz. A Rosana Silva e a Jaqueline Lopes estão aqui. Sextou! Bom dia! Rápido intervalo, eu volto já com a previsão do tempo e muita informação e, é claro, a sua participação. Vai daí, não! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de R$ 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC agora desta sexta-feira, imagens da Avenida Ranufo Marques Leal. Ei, Avenida, hein? Essa Avenida Ranufo Marques Leal tem aí um fluxo intenso, né? Porque é o anel rodoviário que liga aí a BR-262, passando por toda Três Lagoas. Neste momento, inclusive, temperatura alta, hein? 27 graus registrados aqui em Três Lagoas. É, meu amigo, aproveita aí esse calor porque ela vai chegar. Ah, mas vai chegar. Está vindo. Estou falando da frente fria. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para sexta-feira aqui em Três Lagoas e, é claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. A previsão é de mais um dia de sol, mas são esperadas chuvas de intensidade fraca na região do Bolsão devido ao deslocamento de cavados. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 10 graus e a máxima de 26 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 9 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 9 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 26 graus. E a frente fria que eu estava mencionando há poucos, ela já chegou no estado de Mato Grosso do Sul trazendo chuva para os municípios fronteiriços e os municípios da região sul de Mato Grosso do Sul. E de acordo com a previsão do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, deve chegar por volta, por volta não, deve chegar a Três Lagoas amanhã. Aí trazendo chuva fraca e aí as temperaturas realmente vão entrar em declínio. E lembrando que dia 21 de junho começa o inverno. Agora vamos conhecer um projeto muito bacana que eu tive a oportunidade de ver de perto. É o Café Boa Esperança, que assiste Famílias Carentes de Três Lagoas. Vamos conferir. Começou com chá, pão com margarina para um grupo de varredores de rua. E o que sobrou, Dona Lúcia resolveu levar para um bairro carente de Três Lagoas. Ela nem imaginava que ali seria se tornar um projeto de assistência às famílias mais necessitadas de Três Lagoas. O primeiro passo começou, eu fiz um café da manhã aqui na frente da minha casa, para os varredores de rua. Aí comprei bastante pão, sobrou. Sobrou, eu resolvi ir para os bairros levar aquele tanto que sobrou de alimento. E levei uma cesta básica, que eu fui entregar para uma família. E dali começou, uma criança me pediu bolacha. Daquele dia em diante, eu prometi para ele que eu iria levar, fazer o café da manhã no sábado, se ele me aguardava. Aí ele falou, senhora, vem mesmo? Falei, vou. Pode ficar aguardando. Só que no sábado, quando eu fui levar, não tinha onde a gente entregar esse café no meio da rua. Aí eu olhei uma árvore, logo após a casa dessa criança. Eu falei, eu vou fazer lá embaixo. E foi ali que tudo começou. E de um pedido de bolacha e uma cesta básica, a Lúcia e seus dois filhos foram encontrando outras mães que também precisavam de acolhida e mantimentos. De um simples café da manhã debaixo de uma árvore, o projeto se tornou Boa Esperança. E hoje atende 45 mães e 70 crianças, levando um pouco de carinho, conforto e assistencialismo para aqueles que mais precisam. E os amigos e conhecidos começaram a doar cobertores, roupas, calçados, alimentos, para que essas famílias assistidas também pudessem ter um pouco de dignidade. De uma cesta básica, eu fui levar e de uma bolacha o café da manhã, como você disse. Aí eu comecei a analisar as mães, fazer visita na casa delas. Fui ver na necessidade. Claro, a gente não consegue resolver tudo, mas ameniza. Se a gente conseguir uma família por dia, já é bênção, né? Já é bênção de Deus. E eu comecei desse jeito. Levavam uma coisa, outra, visitavam. Às vezes elas deixavam eu entrar, às vezes não. Muito tímidas, muito vergonhosas. Eu comecei a fazer um grupo do WhatsApp. Agora tenho com 45 mães e 70 crianças. E essa ajuda da dona Lúcia não ficou apenas no café. Ela começou a arrecadar cobertores, cestas e outros utensílios que pudessem ser entregues a essas famílias. E num sábado desses, o encontro que iria dar mais força e se tornar o projeto Café da Manhã. O encontro da Lúcia com a pastoral da família da Igreja Católica. O nosso projeto iniciou na conversa com o Dom Luiz, nosso bispo diocesano. E ali conosco, sempre nos orientando. Porque nós já tínhamos as participações com as famílias, trabalhos na igreja e às vezes doação de cesta básica. Mas faltava algo mais. Então, aí caminhando, vendo os bairros, Dom Luiz entrou no carro com meu marido, nossos amigos. E a gente foi dar uma volta na cidade, olhar para os bairros, ver onde estava necessitando mais. E vimos ali, então, o bairro onde a Lúcia estava ali com o seu café da manhã. E programamos de sair no sábado de manhã para fazer a visita. E lá encontramos a Dona Lúcia, debaixo de uma árvore, servindo esse café da manhã, ricamente, numa sintonia ali com Deus, naquelas palavras, naquele atendimento, olho no olho. E isso nos toca, porque somos cristãos. E desse encontro, o projeto ganhou mais força e, além de ajudar essas famílias, também ensinam as mulheres a terem uma renda na confecção de pães. A Isabela é uma das mães que são assistidas pelo projeto e fala de como a vida dela mudou com a chegada do projeto Café Boa Esperança. Nossa, demais! Principalmente quando minha mãe me apresentou a Dona Lú, né? Ela falou, ó, tem um projeto que é de café da manhã, né? Dá para levar as crianças, né? Aí eu levo as crianças todo sábado lá. E daí para frente só foi multiplicando muito mais. E ajudando bastante comigo dentro de casa também. Que nem agora, nós estamos num projeto que a gente está fazendo, que é o do pão, né? Que a gente faz, que é toda quarta-feira, né? Que eles deram essa oportunidade para nós, né? Mães, né? Estar fazendo. Dona Lúcia é um exemplo de que com o pouco que lhe sobra, pode ser o muito para os mais necessitados. E hoje, ela lembra dos momentos mais difíceis. Quando estava frio, quando estava chovendo, a gente ficava embaixo daquela árvore nessa situação, né? O que aconteceu? O padre, o paroco da Nossa Senhora Aparecida e o nosso bispo Dom Luiz, tivemos uma conversa. Ele falou, pode ocupar a Capela São Geraldo. Ali tem um espaço para a criançada e tem a cozinha para você estar fazendo leite. E foi uma junção que deu muito certo. A gente está, assim, muito feliz. Incrível, né, gente? Quando a pessoa realmente quer, se propõe a ajudar o próximo, tudo dá certo. Quero mandar um abraço para a dona Lúcia. Um beijo para a senhora. Parabéns pela sua atitude de sempre estar ajudando aqueles que mais precisam, né? Ainda mais nessa semana que nós tivemos aí uma frente fria atuando aqui em Três Lagos. E ela sempre levando aí não só o alimento, mas um pouco de conforto espiritual. E também mandar um abraço para a Genilce, né? Da Pastoral da Família da Igreja Católica, que tem atuado diuturnamente, trabalhado pelas famílias mais carentes de Três Lagoas. Parabéns a vocês, tá bom? Agora, ei, rapaz, hein? Fiquei por um pontinho só da semana passada da Casa com o Carro. É, estou falando de MSCAP, Campo Grande e região. Filantropia premiável ao adquirir o título. Você ajuda o Hospital de Campo Grande, cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios. É, e a renda vai, ó, revertida para a prevenção e tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, ó, além de poder ajudar muita gente que está precisando, você pode ganhar muito. Então, essa semana, por apenas R$ 10, você tem a chance de ganhar uma Fiat Tour Endurance 1.3 Turbo. Rapaz, é um motorzão da bexiga, hein? Flex automática. No primeiro sorteio, uma moto Honda CG Start 160. No segundo, uma outra moto Honda CG também 160. E no terceiro, uma Honda Honda. São três motos, primeiro, segundo e no terceiro. E aí, no quarto prêmio, o prêmio mais especial, uma Fiat Tour 1.3 Turbo Endurance Flex automática. O MSCAP é regional, por isso você tem muito mais chances de ganhar. Por apenas R$ 10, você concorre com a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$ 1.000 cada. Gente, semana passada, o prêmio principal saiu de novo para a Três Lagoas. Lembra da tour que a gente sorteou? Então, foi o sorteio aqui em Três Lagoas. Uma casa com um carro. Vai dividir o prêmio, né? Claro que foram dois sorteados, mas já pensou? Rapaz, o valor, R$ 380 mil. Passa por dois para você ver. Ah, coisa boa, hein? E lembrando que agora você pode acompanhar o sorteio ao vivo aqui na TVCHD, todo domingo, às 9 horas. Então, ajude e concorra. MSCAP Região, até domingo. E, ó, boa sorte! As forças policiais já começaram as operações deste ano de Corpus Christi. Inclusive, a Polícia Militar Ambiental, o Rodrigo, esteve lá na sede, lá, conversando sobre como vai acontecer a Operação Corpus Christi. Rodrigo? O Batalhão de Polícia Militar Ambiental iniciou nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2022. Este ano, o principal objetivo é prevenir a pesca predatória, especialmente onde estiverem concentrados os principais cardumes. De acordo com o sargento Ricardo Nunes, com o feriado prolongado, a quantidade de pescadores nos rios de Três Lagoas e região, apesar do frio inicial, tende a aumentar significativamente e a fiscalização é essencial. Aqui, para a nossa região, é uma região que o turismo está em alta. E vem muitos turistas de outras cidades, outros estados. Aí, eles não conhecem muito a nossa legislação. E a nossa atuação hoje, nos rios aqui da nossa região, é isso, é orientar os turistas e também coibir a pesca predatória. Nós vamos, primeiramente, orientar e se alguém estiver praticando algum crime, nós vamos atuar. Este ano, serão 280 policiais distribuídos entre os rios em todo o estado. Em Três Lagoas, serão 20 policiais que irão atuar nos rios que banham a cidade, o rio Sucuriú, Paraná e Rio Verde. Mato Grosso do Sul possui a política de pesca mais restritiva do país. São 30 espécies com restrições de medidas de captura. E para coibir a pesca dessas espécies, a PMA estará nos rios e também nas encostas, fiscalizando e orientando os pescadores na região. O Jean é pescador há mais de 20 anos e conta que se sente mais seguro e tranquilo com a presença da PMA. É muito interessante, né? Porque tem muita gente pescando irregular, né? Muitas pessoas aí pegando peixe fora de medida, pessoas sem carteirinha. Então é bem legal, eu acho bem legal esse trabalho deles aí. Você acha que eles fiscalizando dá mais segurança até para quem vem pescar? Ah, com certeza, né? Muita gente aí irregular, então acho bem interessante. Tem que vir mesmo, tem que fiscalizar mesmo. A operação faz parte das atividades em comemoração do mês do meio ambiente, lançado no dia 1º de junho pela PMA, que tem como foco as atividades educativas e preventivas. Além desta ação, a PMA destaca que está todos os dias realizando os trabalhos preventivos e dando mais segurança aos pescadores na região de Três Lagoas. Isso, não. Todos os dias nós estamos, de dia à noite, estamos no Rio, sempre orientando e fiscalizando, coibindo a prática de crimes. Tá certo. Vamos mandar um abraço para o Capitão Rocha, comandante da Polícia Militar Ambiental aqui em Três Lagoas. Ó, você pode participar, tá, gente? Pode mandar sua mensagem. 992-34-4539, é o WhatsApp, tá aqui na sua tela, 992-34-4539, ou participar também pelas redes sociais, facebook.com, barra, jpnewsms, facebook.com, cultura, TVC. Não sai daí não. Daqui a pouco tem mais TVC Agora. Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todima em todos eles. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis. E de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz e agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas mil e quinhentos reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de 3,740. Ele está por apenas 2.580 reais. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Malte 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. Três Lagoas. Banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A cidade das águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes, tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. De volta com o TVC agora desta sexta-feira, 17 de junho de 2022. E a gente volta a falar de um assunto que já foi pauta aqui, as doenças sazionais de outono e inverno. É que o número de crianças procurando atendimento médico nas unidades de saúde aumentaram em mais de 50% em Três Lagoas só nas últimas semanas. As internações também cresceram. Acompanhe na reportagem da Tati Simon. É só a temperatura cair para aumentar o registro de doenças respiratórias, principalmente entre as crianças. Clássicos sintomas na transição de estação do outono e inverno. Foi só o tempo mudar para Maia e o Benjamim, filhos da dona de casa Gabriele, começarem a apresentar os sintomas gripais. Principalmente a Maia, que é a do meio de dois anos, ela deu começo de pneumonia, uma pequena infiltração no pulmão. A respiração dela estava cansada, o peitinho cheando, deu febre e não estava eliminando a secreção. Por mais que a gente desse remédio, não estava saindo os fluidos. Ficou restrito no pulmão. E não é uma exclusividade dos filhos da Gabriele. Segundo Patrícia Matos, médica pediatra da Rede Pública de Três Lagoas, O índice de crianças com essas mesmas queixas aumentou em mais de 50%. Nessa época do ano, os vírus ficam mais dispersos no ar. E a pediatria é bem sazonal. Então, essa época do ano é a época que os vírus circulam mais e nós ficamos em ambientes mais fechados. Então, não tem tanta circulação de ar. E as crianças são as mais suscetíveis, são os vírus sensitiais respiratórios, para as crianças menores. As crianças um pouquinho maior, vem os enterovírus, os adenovírus. E esse ano a gente tem, além da influência, claro, o Covid, que está cometendo bastante as crianças. O número de internações aumentaram e o número de procura também. Tanto com gripe, resfriado, quadros alérgicos exacerbados e as crises de asma. Aumentou em mais de 50% a procura. Bastante. Bastante. Mas assim, já é um aumento meio que esperado? Todo ano é mais ou menos assim? Ou esse ano está ainda maior? Esse ano realmente está além dos anos anteriores. Tirando os dois últimos anos, que foi atípico, esse ano o volume aumentou bastante. Acredito eu que seja pelo Covid, porque algumas crianças estão vindo que se contaminaram com o Covid, estão ficando mais resfriadas depois disso e outras com o Covid, né? A taxa de internação no Hospital Auxiliadora também é expressiva. Foram 220 internações nos últimos 30 dias. O dado inclui quadros de bronquite, asma e pneumonia, além de outras doenças, como a coqueluche, sarampo e apendicite. O hospital também registrou cinco internações de crianças por Covid-19 e por influência neste período. Nos primeiros quatro meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento de 30% nas internações de crianças de até cinco anos por síndrome respiratória aguda grave em relação ao mesmo período do ano passado em todo o país. É neste CI aqui do bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas, que a filha da Gabriele, que nós apresentamos nessa reportagem, estuda. E segundo essa mãe, somente na sala da Maia, mais de 80% dessas crianças estão afastadas da sala de aula por motivos de alguma gripe, resfriado ou virose. 80% das crianças do CI deles estão gripados também. E aí, eles não estão indo para a escola, então? Não, a diretora recomenda, às vezes, não levar, porque às vezes pode ser Covid, aí fica com medo de ter um surto. Aí a gente pega o atestado e eles ficam em casa até se recuperar melhor. Isso vem te atrapalhando, apesar de você não trabalhar fora, mas isso compromete, às vezes, aqui em casa, você precisa fazer suas coisas, as crianças estão aqui, fora os custos de remédio, transporte. Isso atrapalha no quesito a organização, né? Que eles ficam aqui, ficam mais tempo, gastam, fica mais difícil deles gastarem energia. E também a questão de não aprender muito. O custo do remédio em si está um pouquinho carinho. Por quê? Na minha unidade, no meu postinho, não tem especialista pediatra, só médico da família. E quando é marcado com especialista, é remanejado para muito longe, como já foi remanejado lá para o Parque São Carlos, eu moro próximo ao shopping. E você, sem transporte, fica difícil? Fica difícil, porque eu só tenho bicicleta, estou grávida de oito meses, como que leva a criança? É por isso que a orientação aos pais é observar os sintomas e a evolução deles. Não esperem a criança melhorar sozinha. Não existe chá milagroso. Está certo que a gripe, o resfriado, o tratamento é chazinho, repouso e carinho. Mas se piorar alguma coisinha, vai para o pronto-socorro, que a gente está lá esperando. Já pensou você de casa renovada em uma moto na garagem? É uma oportunidade dessas. Você só encontra, sabe onde? Na promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo ou renovando e ainda quer ganhar um prêmio incrível. Então, preste bem atenção, a cada mil reais em compras, em produtos coral, você concorre a uma moto zero quilômetro. Ficou interessado? Então, fica ligado nessas ofertas imbatíveis. Latex Renova Balde, 18 litros, a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão, 3,600 litros, a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate, lata de 18 litros, a partir de R$ 479,90. E a tinta Piso Coral, lata de 18 litros, a partir de R$ 304,90. Só na Casa das Cores, você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Não fique fora dessa, tá? Vá até a loja na Avenida Felim, na Avenida Felim, não, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. E aproveite as ofertas da promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores, casa com você. Dando sequência no TVC agora, a gente vai falar aí durante a sessão, nesta semana, os vereadores aprovaram o projeto de lei que institui o regime de plantão e o valor da respectiva gratidão para a área de odontologia. Vamos conferir. Projeto de lei aprovado nesta semana na Câmara de Vereadores vai beneficiar os cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal, efetivos e em contrato temporário, que trabalham na UPA, a unidades de pronto atendimento 24 horas. Na mensagem encaminhada à Câmara, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou que atualmente não existe dentro do plano de cargos e carreiras e salário os referidos cargos sob regime de plantão. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke, falou sobre a aprovação do projeto. Uma grande conquista. Na verdade, eu acalento esse sonho há muito tempo. A gente tem feito essas indicações para a administração e agora, graças a Deus, o prefeito Ângelo Guerreiro, junto com a nossa secretária de saúde, Elane Fúrio, tiveram essa sensibilidade e implantaram esse serviço lá na UPA. Ou seja, um plantão odontológico. É justamente para fazer com que as pessoas que tenham essa possibilidade possam usufruir esse serviço. Então, nós aprovamos esse projeto hoje aqui, muito contente, que vai estar regulamentando a questão da gratificação para esses funcionários, para esses servidores auxiliar e técnico de saúde bucal e os dentistas que estão no regime plantonista incorporando isso aí, inclusive, no plano de cargos e carreiras. Nós temos orçamento para isso, tem viabilidade econômica para isso. Esse serviço é uma necessidade e a gente fica feliz por estar participando desse processo, contando com o apoio aí de todos os vereadores, lembrando que outros também já tinham feito essa indicação. Mas foi muito bacana, muito positivo e hoje é um dia muito legal para a cidade por conta disso também. Esse serviço é uma grande conquista para a população mais humilde que necessita realmente. Que já está funcionando. Que já está funcionando, exatamente. Esse projeto tem data retroativa a partir do dia 1º de junho. Hoje a gente vai falar da crise educacional e o prejuízo da aprendizagem com o impacto da pandemia foram um dos assuntos debatidos durante o encontro regional realizado aqui em Três Lagoas para debater essa situação. Vamos conferir. Gestores de 18 unidades escolares e 10 extensões da Coordenadoria Regional de Educação da região de Três Lagoas participaram do encontro técnico-pedagógico da 6ª edição da Teia da Educação 2022. O encontro aconteceu nesta semana no plenarinho da Câmara de Vereadores e teve a presença da secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, que falou de mais uma etapa deste projeto. Esse encontro a gente pensou muito o que traria para cá. E como é o último ano da gestão do governador Reinaldo Zambuja, eu trouxe a Teia de 2015 com os desafios que a gente propôs para a rede estadual de educação. E agora, depois de oito anos, a gente está trazendo os resultados. Todos os desafios desse governo foram conseguidos. Aumentamos a aprovação, diminuímos o abandono, reprovação diminuímos, arrumamos as escolas. Na questão dos instrumentos, os laboratórios foram comprados, a formação continuada pela escola da autoria, o tempo integral nas escolas. Então, eu achei que eu tinha que dividir isso com os professores, diretores, coordenadores, porque eles que fazem educação no Estado. A gente só propõe e eles executam. Então, é um momento de gratidão, de cumplicidade. E foi muito bom estar aqui em Três Lagoas e com todos os municípios vizinhos, dando esse retorno para todos eles. Embora não faça parte dos assuntos da teia da educação, a Secretaria Estadual de Educação destacou a valorização salarial dos profissionais de educação de Mato Grosso do Sul, que pagam um dos melhores piso salarial para professores. Não foi um desafio de 2015, não foi tocado naquela teia que eu fiz de mil em mil. Fiz 22 teias de mil profissionais por vez. Mas é algo que valoriza o profissional. A formação continuada, o salário do professor, que agora inicialmente é R$ 8.300,00 e alguma coisa, e que em outubro vai ser R$ 10.000,00, quer dizer, que Estado que paga para alguém que acabou de sair da faculdade, um salário inicial desse porte, né? Isso é tudo além dos concursos que nós chamamos e que nós fizemos também. Então, essa é uma valorização que completa, então, e dá um gás, um ânimo para nós, professores. Para esse final de ano, o que tem ainda antes de encerrar esse governo para a educação? Bom, esse final de ano a gente vai terminar aquilo que nós começamos. Eu acho que não é na hora de inovar nada, é hora de materializar aquilo que a gente pensou e terminar o que foi proposto. Bom, são as consequências, né, deste período de pandemia. Vou mandar um abraço aqui para o Sebastião Martins Oliveira, o Marcelo Augusto, o Luiz Tupina, também o Antônio Lima e o Marcelo Ramed estão aqui acompanhando o TVC Agora pela live do JP News MS. Participe você também, pode mandar sua mensagem. Afinal de contas, sextou, diretor, sextou. Ó, daqui a pouco tem mais TVC Agora com muita informação e, claro, a sua participação. Já que... Deve ser agora... Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas, mais desenvolvimento para todos. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Compra o MSCAP e que uma hora a sorte chega. Pode comprar, não tem erro. Vou continuar comprando e vou ganhar mais uma vez. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Tiro, 20 prêmios de mil reais cada. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG em cada. No quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. A Raiá da Giga garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Cuscuzeiro de 2,2 litro, por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. A Raiá da Giga, a gigante do seu lar. A Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira. Imagens externas da rua Alfredo Justino, 27 graus. É a temperatura neste momento em Três Lagoas. Céu aberto, nuvens, sol entre nuvens. Não há previsão de chuva para esta sexta-feira, conforme já foi aí dito pela previsão do tempo. E a gente segue por aqui no TVC Agora desta sexta-feira, levando você muita informação. E é claro, oportunidades de cursos voltados para o mercado de trabalho que estão sendo ofertados pelo Senac. Vamos acompanhar. A unidade do Senac Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos na área da tecnologia da informação e comunicação neste mês de junho. São oportunidades voltadas para quem busca espaço no mercado de trabalho por meio de capacitações. O curso Introdução à Informática Windows e Office tem início nos dias 20 e 27 de junho, em duas turmas. Outra opção é o curso Excel Avançado, também com início dia 20 de junho. E a opção na área da comunicação é o curso Oratória, Comunicação e Técnicas de Apresentação, com início dia 22 deste mês, no período noturno. As áreas da tecnologia, da informação e da comunicação são as que mais estão em alta hoje no mercado de trabalho. É que com a pandemia da Covid-19, a digitalização e o acesso à tecnologia foram rapidamente desenvolvidos. Com isso, o mercado de trabalho tem cobrado esse tipo de capacitação dos profissionais. O gerente do SENAC, Três Lagoas, Ivan Murgi, explica como funciona o ensino de cada um dos cursos ofertados pela unidade. Com os cursos de oratória, que faz a pessoa desenvolver o ato de se comunicar em público para ter melhores resultados, conseguindo ter uma comunicação efetiva, baseado no objetivo que ele quer, principalmente na questão do relacionamento, que a gente costuma dizer que é a chave que abre qualquer porta. Temos também o curso de inteligência emocional aplicado ao ambiente de trabalho. A gente sabe que hoje são muitas as pressões que a gente sofre para poder atingimento de meta, com as obrigações que a gente tem, os problemas que são ocasionados, atendimento ao cliente. Então, são várias as situações que nos levam a uma situação de conflito. Esse curso de inteligência emocional visa trazer algumas técnicas para que ele possa ter um melhor resultado numa situação de conflito ou numa situação de negociação que possa conduzir a um melhor resultado dentro daquele objetivo que ele tem. Também temos os cursos programados na área de informática. Nós temos hoje o curso de informática básica, Windows e Office. Esse curso traz o pacote Office. A pessoa vai sair daqui sabendo operar Word, Excel, PowerPoint, todos aqueles que estão focados dentro do pacote Office. Ele consegue trabalhar para poder desenvolver as suas habilidades. Esse curso ajuda na inserção no mercado porque hoje a gente não faz mais nada que não seja informatizado. Qualquer empresa, hoje por mais pequena que seja, ela tende a trabalhar com informática. E também temos o curso de Excel básico e Excel avançado. Esses cursos trabalham com planilha eletrônica. Então, você consegue elaborar uma planilha com as informações financeiras, por exemplo, da sua empresa. Ou, de repente, uma planilha de um acompanhamento, uma agenda que você pode fazer. É uma ferramenta fantástica que te dá vários e vários recursos. A velha dinâmica. Hoje a gente tem até a possibilidade do curso do Power BI. A gente não tem turma aberta ainda. No segundo semestre a gente vai abrir mais turmas. Então, são os cursos que a gente tem ofertando hoje aqui no Senac. Para se inscrever, o candidato pode ir diretamente ao Senac de Três Lagos, que fica na Avenida Antônio Trajano, número 216, no centro da cidade. Está aí, então, a oportunidade para você se aperfeiçoar e melhorar, de repente, até no seu currículo. Vamos até Campo Grande? A Glória Maria tem informações, justamente, de outros cursos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, ao todo, são 500 vagas distribuídas em todos os campi da instituição, com aulas realizadas no formato híbrido. As inscrições seguem até o dia 26 de junho no portal do Cursinho FMS, com taxa única de matrícula no valor de R$ 400. Os candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal têm até o dia 19 de junho para solicitarem a isenção da taxa, que será oferecida para até 10% das vagas aos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica. O resultado da seleção está previsto para o dia 27 de junho e os selecionados terão até o dia 6 do mesmo mês para realizarem a matrícula. Todas as informações sobre a seleção estão disponíveis lá no nosso portal rcn67.com.br. E lá também tem o cronograma das aulas. É com vocês, Israel. Obrigado, Glória Maria, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Bom, nós estamos durante essa semana, né, que Três Lagoas completou 107 anos, nós estamos falando aí dessa cidade tão importante que é para o setor, para o Mato Grosso do Sul. E hoje nós iremos acompanhar uma reportagem especial falando justamente do desenvolvimento econômico que Três Lagoas tem. Sabemos que Três Lagoas é a capital da celulose, mas muito tempo também já foi aí a capital da pecuária e agora vem se despontando, né, como as indústrias de celulose que aqui estão operando em Três Lagoas. Está tudo pronto aí, meu diretor? Então, vamos conferir a reportagem. Na área da estrada de ferro noroeste do Brasil, Três Lagoas teve grandes ciclos de desenvolvimento. O primeiro com a chegada da ferrovia, depois da usina hidrelétrica de Jupiá, e por último com a instalação das fábricas de celulose. Este foi o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas que ocorre a partir de 2009. As três maiores indústrias de celulose do mundo estão em operação em Três Lagoas e juntas geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Além das indústrias de celulose, o secretário de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes, destaca que o município tem ainda outras empresas importantes e que contribuem para a geração de riquezas e empregos. Olha, se formos verificar, Ana, nós temos 12.500 NPJs ativos no município. Lógico, nós estamos contando aí com microempresas, os MEIs também, médias e grandes indústrias. As indústrias de médio e grande porte de Três Lagoas, nós temos um total de 46 indústrias que proporcionam essas oportunidades de emprego e cada vez mais dando oportunidade para que as pessoas possam procurar o seu sustento de forma digna. Três Lagoas lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. É a oitava cidade mais rica do centro-oeste e Três Lagoas está entre as 110 cidades mais ricas do Brasil. Após a instalação das gigantes da celulose, o perfil econômico de Três Lagoas mudou e a cidade passou a ter crescimentos significativos em seus indicadores econômicos. Além de ter um dos melhores PIB, Três Lagoas passou a liderar o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul após a produção e operação dessas fábricas. Olha, nos últimos três anos, Três Lagoas fechou o PIB de exportação do estado sempre em primeiro lugar e uma diferença muito grande, se comparada até com a nossa própria capital e com os outros municípios. Lógico que isso em grande parte ainda é movimentado pela indústria da celulose, mas nós temos também outras indústrias que fazem exportação dos seus produtos para vários cantos do mundo aqui em Três Lagoas. Segundo o IBGE, Três Lagoas é a primeira dentre os 14 municípios de Mato Grosso do Sul a figurar na lista dos 100 melhores PIBs da agropecuária do país. Em 2021, a capital nacional da celulose ficou em 22º lugar no Brasil com o melhor PIB agropecuário. Em relação ao PIB industrial, Três Lagoas ficou em 45º lugar. A arrecadação de Três Lagoas também vem acompanhando o desenvolvimento industrial da cidade. Para 2022, a previsão orçamentária é de 900 milhões de reais. E para 2023, Três Lagoas deve arrecadar mais de um bilhão de reais. Mas antes mesmo desse processo de industrialização de Três Lagoas, a pecuária e o comércio sempre contribuíram com o desenvolvimento da cidade. O presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado, destaca a importância deste setor para a economia de Três Lagoas. O comércio sempre foi a primeira manifestação da economia de Três Lagoas. Antes da Três Lagoas ser reconhecida como a cidade do agronegócio, da pecuária, antes da cidade ser reconhecida como a capital mundial da celulose, Três Lagoas foi a cidade do comércio. A gente começou de uma forma muito incipiente, hoje a gente tem um comércio estruturado em Três Lagoas. Há alguns anos, há pelo menos uma década, já não existe mais no nosso município aquela questão de ter que sair de Três Lagoas para buscar um outro tipo de especialidade que o nosso comércio não possa atender. Então a gente tem um comércio hoje consolidado em Três Lagoas, um comércio que consegue atender de forma satisfatória o seu cliente. E isso é benéfico para toda a cidade, para toda a região de modo geral. Essa é a nossa Três Lagoas. É, meu amigo, no próximo bloco, infelizmente, a triste notícia. O São Paulo perdeu. Que barbaridade. Vem aí, RCN Esportes! Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todima em todos eles. Porcelanato Heleno 83x83, retificado, R$ 69,90. Porta Sasazaki de Corrê, R$ 1.699,90. Tinta nova cor piso, R$ 329,90. Kit Deca pronto para instalar, R$ 786,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Com salto no desenvolvimento da infraestrutura, educação e saúde, Três Lagoas vive um novo momento. O acesso ao novo hospital regional. A chegada de mais de 3 mil equipamentos. A entrega das chaves do hospital e a inauguração prevista para 15 de junho vão mudar o panorama da saúde pública na região. Mais de 10 municípios serão beneficiados pelo hospital regional de Três Lagoas.